Música No começo dos anos 50, as livrarias eram pouco acessíveis, com prateleiras altas, espaço para poucos interessados. Foi então que o jornalista Saí Marques teve a ideia de levar os livros para uma praça, para perto do público. Convenceu livreiros e editores e a primeira feira do livro foi realizada na primavera de 1955. Mais de 60 anos depois, muita, muita coisa mudou. E de igual parece que só os jacarandás seguem florindo nesta época e os prédios do entorno, que agora integram o evento. O que não muda na feira é a sua vocação. Incentivar a leitura e aproximar a cidade e as pessoas dos livros. Música Leia o que quiser, só não se esqueça dos livros. Com este slogan, a Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira a céu aberto da América Latina, realiza a sua 62ª edição. E é aqui na Praça da Alfândega, lugar onde transitam milhares de pessoas, que livros, leitores e visitantes de várias partes do país têm acesso a muitas atividades e todas elas gratuitas. Nesta edição serão realizados 170 encontros com autores, 76 apresentações artísticas para adultos e crianças e 600 sessões de autógrafos, além de contações de histórias, oficinas e seminários. Música Música Enquanto a campanha de divulgação da feira dialoga com aqueles que estão seduzidos por outras formas de leitura, Ações de longo prazo focam a formação de novos leitores. A relação entre as escolas e a Câmara do Rio Grandense do Livro começa desde o começo do ano letivo, com um incentivo e a realização de um programa que visa levar escritores às salas de aulas e depois se desenvolve aqui, durante a realização da feira. A Ana Paula coordena esses projetos e ela vai nos explicar melhor como é que funciona, principalmente o projeto Adote um Escritor, programa Adote um Escritor. Isso, o Adote um Escritor é o nosso carro-chefe porque ele que iniciou as atividades na formação e qualificação dos leitores. Este ano ele completa 15 anos já de existência e ele é uma parceria da Câmara do Livro com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, a ISMED, que aloca recursos para aquisição de acervo das bibliotecas escolares e a Câmara Rio Grandense do Livro viabiliza os encontros dos autores nas escolas. As escolas do Estado são atendidas pelo programa Lendo para Valer, que também é uma parceria nossa, a Câmara do Livro, com a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Também existe um recurso que vai para a escola para a compra dos livros do autor que visitará a escola e nós damos assessoria pedagógica, viabilizamos também este encontro nas escolas. Então este ano o Adote um Escritor tem 130 encontros nas 98 escolas da Rede Municipal de Porto Alegre e o Lendo para Valer nós temos 141 encontros em escolas. Todas as escolas que participam destes programas vêm visitar a feira? Olha, nós temos, não podemos mensurar isso, mas a Rede Municipal de Porto Alegre vem em peso para a feira, porque o Adote um Escritor prevê um recurso para o transporte escolar, a Feira do Livro de Porto Alegre, também para o transporte do autor na escola. É fabuloso ver tudo o que ocorre aqui em termos de troca de experiências nessa área, apresentação de projetos, apresentação de relatos. Então é um momento muito estimulante, mas o trabalho durante o ano é bastante intenso. Esses alunos que vêm à feira, eles são agendados pelos professores lá em agosto para que haja o tempo necessário para a leitura prévia, porque isso faz a diferença. Aí sim o encontro é produtivo e estamos trabalhando realmente para a formação de leitores para sempre. São programas muito abrangentes, não só no número de encontros, mas também o envolvimento de toda a escola, de toda a comunidade escolar, que se mobiliza para a leitura, para a produção dos livros. Então os encontros nas escolas são uma festa, depois os professores nos contam o andamento, posteriormente o encontro. Então as crianças querem retirar os livros na biblioteca, se mostram envolvidas e isso é aproximar o livro do leitor, é o que nós chamamos de mediação de leitura. Sônia, qual é a preocupação de vocês com o público juvenil, já que a gente conhece bem a preocupação com as crianças, com o futuro dos novos leitores, mas e com o público juvenil? Olha, nós temos muitas atividades para o público juvenil, sobretudo na área da leitura. Temos, além de uma frota de ônibus contratados pela Câmara do Livro, com patrocínios, nós temos uma parceria com a Transurb, que traz milhares de alunos de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, e também dos bairros atendidos pela empresa na zona norte da cidade. E com a Katsu, que traz alunos de Guaíba. Então são muitas parcerias, e os leitores jovens vêm para o encontro do autor no palco, que ocorre na tenda de Passárgada, e à noite temos muitas turmas de educação para jovens e adultos, que vêm participar de sarau. Esse ano temos Elisa Lucinda, temos o Otávio Júnior, que é o livreiro do Alemão, temos autores emocionantes, e um grande agendamento da EJA, de turmas da EJA. Esse ano nós temos a questão do analfabetismo funcional como um tema gerador da Feira do Livro, então trabalhar com a questão dos neo-leitores da educação de jovens e adultos é importante para a consolidação da formação do leitore. E a TVE e a FM Cultura também prestigiam a Feira do Livro, e com um espaço aqui na Praça da Alfândega. E esse espaço, tradicionalmente, aqui da feira, são apresentados programas ao vivo, então gravados, da rádio e da TV, e as pessoas que passam por aqui conversando com as pessoas e vão se inteirando mais na nossa programação. Neste ano, aqui nesse espaço, aqui na ponta, nós realizamos duas campanhas, e uma delas tem tudo a ver com o que nós falamos nesse programa de hoje, que é a formação dos novos leitores, o investimento nas novas gerações. Aqui, neste baú, nós estamos recebendo novos livros. Você vem e faz a doação de um livro, de um livro infantil, que depois será doado para uma instituição próxima das novas arredores, lá no Morro Santa Tereza. A campanha, o amor pelos livros começa em casa, tem a ver com o que nós falamos sobre os pais lerem para os filhos, e estimular o hábito da leitura nas crianças desde cedo, seja na escola, seja em casa, seja na família, pelos padrinhos, pelos amigos, os tios, os avós, todo mundo. Família e escola devem andar juntas na formação dos leitores. Então, ter o exemplo dos pais leitores é fundamental, não só instigar o incentivo, mas o exemplo é muito importante. Se os filhos veem os pais lendo, eles também vão se tornar leitores. Para incentivar estes exemplos necessários, a segunda campanha da Fundação Piratini, na Feira do Livro, reforça a relação dos participantes do evento com os grandes nomes da literatura do Rio Grande do Sul. Os frequentadores que passam pelo estande da TVE e FM Cultura, são convidados a responder a algumas perguntas sobre a programação, e receber postais com ilustração de autores gaúchos, feitas pelo ilustrador Tiago Krenin. Nós fizemos uma seleção de alguns escritores que envolvessem uma certa representatividade, escritores também mulheres, escritores negros, enfim. O trabalho é todo feito digitalmente, mas nesse aqui eu busquei fazer uma pintura que simulasse uma pintura mais tradicional. Então, se tu olhar, tem uma textura que parece de pincel, enfim, até que parece que foi feito à mão mesmo, tinta mesmo. Mas na verdade é todo digital, né? Música Permitir que a população como um todo tenha a oportunidade de aproveitar os dias de feira é um desafio para um evento que acontece em uma praça. A Estação Acessibilidade, ela foi inaugurada em 2013, e ela tem como objetivo atender as diversas pessoas com deficiência que vêm até a Feira do Livro. Esse ano, nós estamos com o diferencial de estarmos aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, no térreo, para facilitar a questão dos banheiros acessíveis e também das plataformas serem mais adequadas para pessoas usuárias de cadeira de rodas. Para pessoas com deficiência visual, nós temos distribuição gratuita de livros em braile e também audiolivros. Nós também temos comercialização de audiolivros e livros em braile para professoras e profissionais da área. Qualquer pessoa surda que vem até a feira tem, então, uma disponibilidade de intérprete para auxiliar na compra de produtos, de livros, e também nas palestras. Relacionada às questões com mobilidade reduzida, nós temos a sessão gratuita de scooter e também de cadeira de rodas, para pessoas com uma mobilidade menor, idosos, uma pessoa com uma necessidade específica. E a gente também tem, para a questão relacionada às crianças, atividades sensoriais. Nós temos já rampas, as caixas de saldo todas reduzidas, grande parte das barracas reduziram a altura das suas abas, estamos tratando que algumas que faltam se sensibilizem, porque cada vez é maior a vinda desse público para a feira. E, paralelamente, eles têm espaço onde ocorrem os colóquios de inclusão, onde cerca de 20 entidades apresentam projetos, tratam dos temas com que trabalham o ano inteiro, porque a informação é muito importante também para quem não enfrenta os mesmos problemas. A Feira do Livro é isto, um grande evento de promoção da leitura, que por estar em pleno centro da cidade, é também um evento que promove a cidadania. A praça é deles, aqui estão os camelosos, os artesãos, os vendedores ambulantes, tem toda uma população, muitos aposentados, as meninas também, que trabalham por aqui, todos acabam se integrando. A feira é muito democrática. É verdade. Legenda Adriana Zanotto